Música Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Música Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reina em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim com o teu poder Vem reinar em mim, Senhor 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 Vem reinar em mim, Senhor